A autoridade de dados está à espera da sanção presidencial, o que significa que a Lei Geral de Dados Pessoais tem tudo para realmente entrar em vigência no segundo semestre de 2020. As empresas estão se preparando para cuidar dos seus dados? A conscientização ao redor da Lei Geral de Proteção de Dados já existe, o que faz com que as empresas tenham que pensar a respeito de soluções para atender justamente essa regulamentação nova. No entanto, a gente acredita na Unisys que existe um vasto espaço ainda para que as empresas implementem medidas que são extremamente eficientes para acelerar a adoção do LGPD, para acelerar até mesmo a conscientização da população, dos próprios clientes sobre a importância de ter um regramento e ter uma regulamentação em volta dos sistemas de dados e obviamente oferecer a esses clientes, a esses cidadãos, a possibilidade de sentirem-se confortáveis com o depósito das suas informações pessoais junto a uma entidade, seja cliente, seja um governo, seja um fornecedor. Com relação ao modelo, quando a gente fala de governança de dados, o que muda na relação fornecedor-cliente? Muda bastante, muda bastante. Do ponto de vista de interação, de integração de processos e sistemas, ambos têm que ter claramente definido parâmetros que são aderentes à normatização proposta, ao LGPD. Então, aquele modelo que nós tínhamos até alguns anos atrás vigente, onde você tinha simplesmente puramente um cadeadinho na web ali, onde mostrava aquele site seguro, hoje isso tem que refletir em todas as transações eletrônicas estabelecidas entre duas entidades. Então, muda muito e existe uma regulamentação onde tanto o cliente quanto o fornecedor, eles têm que estarem adequados a isso. Tem que fornecer minimamente as garantias estabelecidas na normatização para garantir que os dados estejam protegidos. Faltando um ano, o Brasil está atrasado? Tem muito para fazer, como sempre, tem muito para fazer. Nós entendemos que algumas indústrias estão mais adiantadas que outras. Nós estamos aqui nesse momento na FEBRABAN, no Congresso do SEAB, observando muitas discussões em torno de transformação digital, em torno de blockchain, em torno de analytics, de big data, de mobilidade, de aplicações na nuvem. Nós temos hoje uma exposição enorme ao uso da tecnologia. E, massivamente, os clientes já começam a utilizar a tecnologia no seu dia a dia. Vimos agora há pouco, por exemplo, a elaboração de uma análise em cima da utilização do Internet Banking hoje, que foi passado pelo Mobile Banking. Hoje, o cidadão brasileiro utiliza mais o celular para fazer as transações financeiras do que o seu próprio computador em casa. Quando nós observamos isso em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos uma consequência muito clara. O usuário está demandando antes da própria chegada da normatização plenamente às empresas. Então, as empresas têm que correr atrás, nesse momento, das medidas que são adequadas para que ela possa, de fato, se adequar a essa norma. Com relação, de novo, às empresas, na GDPR, que completou um ano de implantação, houve a real necessidade de notificar os ataques cibernéticos, que é uma questão que, por exemplo, o mercado financeiro se reserva bastante de não falar. Como vai ficar a transparência? É verdade. Essa é uma grande questão. A transparência tem que existir agora de forma oficial. Já não é uma questão se eu vou ou não escolher notificar com eventual dano, prejuízo à minha imagem corporativa. Mas, por regramento e por reglamentação, eu sou obrigado a oferecer certos níveis de transparência e comentar de vulnerabilidades. Então, esse é um ponto muito interessante, porque o papel hoje do líder, do gestor de tecnologia, ele tem muito a ver com a gestão do negócio. Ele não é apenas mais aquele geek que fica num laboratório tentando entender tendências, implementando mudanças, entendendo a tecnologia, qual a implicação que ela tem para o negócio. Hoje, quando você fala de utilização da tecnologia como um elemento viabilizador de novos negócios, você também fala da tecnologia como um elemento de mitigação de risco. Então, eu tenho que estar adiante do cibercriminoso para que ele não possa me surpreender e subtrair informações confidenciais, expor a marca da minha empresa a situações complexas que eu vou ter que justificar. E cada vez mais o líder, o gestor de tecnologia, ele anda com as mãos dadas com a área de negócios. E a transparência tem que acontecer agora de uma forma regrada, não mais apenas de forma espontânea. A LGPD certamente será um potencial de oportunidades para os fornecedores de tecnologia. Mas como é que vocês estão avaliando esses primeiros seis meses do Brasil em 2019? É, existem várias discussões que estão acontecendo nesse momento em torno do Brasil. Olha que interessante. Ainda essa semana, nós tivemos aqui algumas discussões a respeito de hackeamento de celular de autoridades. O crime cibernético, ele já está no nosso dia a dia. Ainda que uma agenda econômica, ela esteja acima, eventualmente, de uma agenda digital, em muitos casos, e eu diria até que muitas vezes anda de mão dada uma com a outra, a agenda digital, ela faz com que a agenda econômica seja mais efetiva. Eu evito exposições, evito vulnerabilidades, eu faço com que o dado que está confiado a mim, seja através de um dispositivo móvel, seja através do meu computador, do meu servidor corporativo, ele esteja resguardado contra ameaças que, no fim do dia, afetam a economia. Então, talvez o maior desafio hoje, nesses seis primeiros meses do ano de 2019, seja contextualizar, e isso é parte da nossa vocação como provedor de tecnologia de ponta para o mercado brasileiro e regional latino-americano, seja contextualizar a tecnologia como um business enabler, como um gerador de oportunidades para o país, para o cidadão e para as empresas. Nós estamos no SEAB e o setor financeiro é o que mais compra a tecnologia. O que o setor financeiro está comprando? O que ele está buscando? Olha, o setor financeiro, ele representa para a UNISIS, ao redor de 50%, acima de 50% dos nossos negócios na região América Latina. É um setor que, de verdade, não representa apenas para o segmento de tecnologia uma oportunidade, mas para nós também como provedores, como fornecedores de tecnologia, como parceiros de negócios de grandes bancos. Então, nós temos isto hoje, uma discussão, um debate muito forte, como falamos agora há pouco, sobre segurança da informação, sobre gestão de risco. Nós falamos muito também sobre a implementação de blockchain, que cada vez mais é uma realidade, na medida que você tem as criptomoedas cada vez mais presentes, você tem que falar de blockchain de alguma forma efetiva. Nós temos visto também o surgimento das fintechs como uma realidade, não mais como uma ameaça aos grandes bancos, mas como uma oportunidade de transformar a experiência do cidadão que utiliza serviços bancários no seu dia a dia. E nós temos visto também, por exemplo, questões que vão de optimização de serviços, a gestão efetiva dos ativos, uma experiência transformacional no contact center do cliente, a uma evolução natural do contact center, onde a gente já não fala mais daquele atendente físico que está ali no dia a dia, a gente fala de uma automatização com conceito de inteligência artificial, de bots, integrando atendentes virtuais com atendentes reais, utilizando conceitos de CRM muito efetivos para conhecer o perfil daquele cliente que está me ligando, pedindo uma informação, utilizando um serviço do banco. E, obviamente, como é que eu faço para aproveitar esse momento da ligação de um cliente meu, justamente para melhorar a experiência dele, oferecer um produto novo, atendê-lo melhor, servi-lo de uma forma mais satisfatória. Tudo isso, a tecnologia vem para servir. Uma maior competição entre os bancos abre mais portas ainda para a tecnologia? Abre sim, sem dúvida. Na verdade, os bancos, hoje, no nosso entendimento, eles têm... houve uma mudança muito forte, nós vimos realmente hoje de manhã na abertura do próprio evento, quando os líderes de vários bancos comentaram sobre o seu negócio específico, existe uma transformação muito grande na forma como o banco servia e serve seus clientes atualmente. A transformação digital, que tanto se fala, já aconteceu na vida do cliente. Ele já espera, quando ele liga num contact center de um banco, que o atendente seja virtual. Ninguém mais espera ligar num banco e ser atendido pela atendente real ou pelo atendente real. O que muda é justamente a experiência que o banco vai oferecer aos seus clientes através dessa nova modalidade de atendimento. Então, nós vemos hoje grandes tendências acontecendo. A digitalização do banco, a utilização massiva de tecnologia nas diversas áreas do banco, não apenas na rede interna do banco, na conexão interoperabilidade entre uma agência e o headquarters do banco, não é a matriz do banco. Nós entendemos que hoje a transformação digital passa também pela forma como você serve o cliente. E a gente vê cada vez mais uma imersão de novas experiências, usuários que fazem parte de uma geração nova, que esperam serviços rápidos, esperam serviços com mais agilidade, obviamente, mas com melhor experiência, com maior facilidade de utilização e com menos custos. Então, a eficiência do banco hoje também, ela passa por uma análise do seu próprio modelo de negócio de como é que ele consegue oferecer serviços mais baratos. E hoje a gente vê essa realidade acontecendo muito efetivamente, vários anúncios de banco dizendo, olha, eu tenho um fundo que a minha taxa é 0% de taxa de administração, porque eu sou um banco digital. Ora, essa é uma transformação que só beneficia o mercado. Então, a competitividade entre os bancos vem numa realidade bastante evidente e que, de fato, serve para melhorar a competitividade e a experiência dos usuários e redução dos custos.